Moraes e STF estão envolvidos até o pescoço. Matérias nos Estados Unidos, matérias na Europa, matérias no mundo inteiro começam a chamar o Alexandre Moraes de ditador. A grande verdade é que Lula e Alexandre Moraes deram um grande tiro no pé. Eles pensaram que, censurando o X, eles iriam mandar uma mensagem ao mundo de que eles estariam salvando a democracia. Tipo aquela da menina que pintou numa estátua, perdeu o mané, e aí o Alexandre Moraes coloca na cadeia por vários anos porque ele defendeu a democracia. De acordo com ele, aquele batom devia ser algum tipo de arma atômica, porque não é possível que aquela mulher escrevendo uma frase de batom numa estátua poderia derrubar a democracia. Mas ele acredita que sim. E ele acredita que o mundo é tão burro em acreditar que isso é uma verdade. Então o que acontece? Eles deram um tiro no pé. Por quê? Porque o mundo todo ficou contra. Matérias do Economist dizendo que, olha, o que eles estão fazendo é errado. O Brasil se torna um país ditador, um país autoritário. O Washington Post, nos Estados Unidos, falou a mesma coisa. Olha, eles estão querendo combater o Elon Musk e eles estão usando algo muito pior. Ou seja, quando você usa o remédio, é pior do que a doença. O remédio, o efeito do remédio, ele é pior do que o efeito da doença. Então esse que é o problema. Então é isso que está acontecendo agora no Brasil. Vamos falar um pouco sobre essa situação. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Cara, olha se você está inscrito. E se você quiser ajudar a gente, vai aqui e bota ali um valeu. Se você tiver condições de ajudar, você acha que o vídeo valeu a pena, dá um valeu para a gente, tá bom? Então vamos lá ler essa matéria aqui que saiu no Washington, no Wall Street Journal. Moraes e STF estão envolvidos em política até o pescoço, afirma colunista do Wall Street Journal. Pessoal, jornalista do Wall Street Journal falou sobre anulação da condenação de Lula e o bloqueio do X no Brasil. Basicamente, ela colocou as duas coisas. Você tem um STF que anulou a condenação do Lula. Você vê uma jogada dentro do STF. E depois você vê o Lula junto com o STF derrubar o X no Brasil. E aí você tem o 7 de setembro, onde as ruas na Paulista, lotada. Tivemos aí, sei lá, 400, 500 mil pessoas. E aí mostram em Brasília uma Kombi cheia de gente. E aí você vê a democracia sem povo e o povo sem democracia. É basicamente o que o mundo viu. Graças a vocês, graças a nós, primeiramente, graças às pessoas que foram à Paulista, parabéns a vocês, e depois nós que não pudemos ir à Paulista, mas nós fizemos vídeos e nós compartilhamos os vídeos com todo mundo, o mundo todo começou a ver que a população brasileira quer o impeachment do Alexandre de Moraes. E na foto, no vídeo, o Lula conseguiu fazer uma comparação. As pessoas pegaram vídeos do presidente Bolsonaro no 7 de setembro, quando ele era presidente, e botaram as comparações que deixaram o Lula passar vergonha. Nem a Janja estava presente. E lá no finalzinho, mostraram o Lula, junto com o Barroso, junto com o Moraes, junto com o Paixão, todos se abraçando ali, mostrando que realmente o STF e o Moraes, eles estão envolvidos até o pescoço na política. O que eles estão fazendo é política. E é uma coisa muito forte para o mundo. Porque os juízes da Suprema Corte nos Estados Unidos não fazem política. Eles simplesmente interpretam as leis do país. E no Brasil, eles fazem política. Vocês lembram dessa aqui? Vou botar aqui que vocês lembram muito bem do que aconteceu. Eu quero botar isso aqui mais vezes, porque tem gente que esquece, né? Essa aqui. Olha só essa aqui. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura. Nós derrotamos a tortura. Nós derrotamos o bolsonarismo. De acordo com ele, ele derrotou o bolsonarismo. Só que quem está derrotado, na verdade, é o lulismo, o petismo. Esse sim está derrotado. Porque a direita tomou as ruas. O bolsonarismo tomou as ruas. E agora, o Bolsonaro é o único político no Brasil que consegue levar essa quantidade de gente às ruas. Então, Barroso, você não derrotou o bolsonarismo, Barroso. Vocês querem derrotar. Junto com Moraes, junto com Lula e companhia. Vocês estão fazendo de tudo para derrotar o bolsonarismo. Mas a verdade, quanto mais vocês batem, mais o bolsonarismo cresce. E essa é a grande verdade. Entendeu? Então, a gente fica rindo vendo o que você disse que derrotamos o bolsonarismo. Então, Fábio, qual a importância dessas manchetes? Pessoal, é muito importante que a gente tenha aliados no exterior. Na terça-feira, nós iremos amanhã, na manhã à noite, nós iremos transmitir ao vivo o debate do presidente Donald Trump, a Kamala Harris. Será transmitido nesse canal aqui. Está vendo aqui? Fábio Tom. Está vendo aqui? Fábio Tom. Será transmitido desse canal aqui, ao vivo, começando às 21h30, 9h30 da noite, amanhã. Então, fica ligado nisso aí. Mas nós vamos transmitir porque o presidente Donald Trump tem tudo para ganhar essas eleições. E tivemos uma grande, uma grande notícia que o presidente Donald Trump seria julgado agora, essa semana, e eles mudaram a data. Vão julgar o presidente só depois das eleições. Ou seja, vão condenar o presidente dos Estados Unidos porque ele vai ganhar no dia 5. Então, ele será condenado, o presidente dos Estados Unidos será condenado. Aí já era, meu irmão. Se ele ganhar as eleições, já era. Se o presidente Donald Trump não ganhar as eleições, provavelmente será preso. Mas se ele ganhar, acabou essa palhaçada. Então, nós teremos um grande aliado aqui nos Estados Unidos porque o Elon Musk será o braço direito do presidente Donald Trump e, certamente, uma das atenções do Elon Musk será o que o Alexandre Moraes está fazendo. Então, eles estão apavorados porque, como eu falei para vocês, toda a mídia está indo contra o Alexandre Moraes. E até mesmo, nós mostramos para você ontem, ontem, a Globo e mostrei para vocês hoje de manhã a Record fazendo matérias de informação, simplesmente notícia, falando que, olha, pessoas manifestaram na Avenida Paulista, as pessoas foram para o pedido do Alexandre Moraes, ou seja, não chamaram as pessoas de golpista, não chamaram as pessoas de bolsonaristas, não chamaram as pessoas de intervencionistas, nada desses nomes feios que eles usaram. Simplesmente falaram que as pessoas foram à Paulista para pedir o impeachment do Alexandre Moraes buscando a forma legal, ou seja, indo pelo Senado. Então até mesmo a Globo começa a observar o que está acontecendo no Brasil e eu não sei, mas uma coisa é certa, ninguém vai pular no abismo junto com o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes está caminhando em direção ao abismo e quando ele cair nesse abismo, meu amigo, todo mundo vai largar a mão dele, a Globo não vai cair junto com o Alexandre Moraes, os outros ministros não irão cair junto com o Alexandre Moraes, ele vai cair sozinho e a verdade é, se o Alexandre Moraes for impeachment e perder a toga, ele será julgado e condenado e preso. E uma vez ele condenado e preso, perdendo a toga, todas as pessoas presas no 8 de janeiro serão soltas, não somente soltas, as pessoas que também têm tornozeleira vão perder a tornozeleira e essas pessoas todas poderão processar o Estado, sem contar que hoje mesmo já estão querendo votar lá na, 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 na nossa, nos deputados, eles, na CCJ, estão querendo votar para a questão da amnistia. Então, cara, o pessoal está fazendo um trabalho muito bom, pessoal. Eu sei que a gente gostaria que tudo acontecesse da noite para o dia e tudo mudasse. Não é assim. As coisas acontecem pouco a pouco. Porque o que acontece, pessoal, como nós estamos indo para cima para pedir o impeachment, para que ele caia, para que ele perca a toga e seja preso, ele é o mesmo momento aonde ele estava no dia 7, com o Lula. Ou seja, ele estava se blindando. Era ele, o Pacheco, o Lula e o Barroso, negociando a estratégia de contra-ataque. Então, eles já estavam preparados. Hoje, segunda-feira, você vê que o que eles estão fazendo? Eles já prepararam para que ninguém fosse Brasília, que todos pudessem voltar pela internet. Ou seja, eles estão lutando. Então, não é que o povo brasileiro de bem está fazendo um bom trabalho. Estamos fazendo um trabalho sensacional. só que eles estão lutando também para se blindar para que nada aconteça. Então, o que a gente precisa fazer? Continuar. E toda ajuda é bem-vinda. Que venha dos Estados Unidos, que venha da Europa, que venha da própria Globo, a própria Record. Quem quer que seja que quiser entrar nesse propósito de impeachment do Alexandre de Moraes, ele tem que ser aceito. Porque não é uma questão partidária, não é política. O Alexandre de Moraes, ele censurou todas as pessoas. censurou comunistas, socialistas, esquerdistas, progressistas, conservadores, libertários, liberais. Todos foram censurados. Então, não é uma questão partidária. É uma questão da população brasileira se levantar para o impeachment do Alexandre de Moraes. É claro que ele engana muito trouxa. Tem muito trouxa, como aquele vídeo dos Minhos. Alejandre! 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 Porque eles estão sendo censurados, mas continuam aplaudindo o Alejandro. Então, é muito bom que o mundo começa a ver e começa a falar que realmente o Alexandre de Moraes e o STF estão envolvidos, estão até o pescoço na política. E quando eles falam envolvidos até o pescoço, o que eles querem dizer? Será que eles viram lá, em Brasília, a quantidade de povo que tem o Lula? E isso levantou um questionamento, tipo, como que esse cara ganhou? será que eles estão questionando isso? Eu acho que é bem óbvio de cada um de nós questionar esse assunto. Como que foi possível? Essa pessoa ganhou e aquela pessoa perdeu. Olha o povo com essa pessoa e olha o povo com essa pessoa. Então, Deus abençoe todos vocês. Agora também, às 15 horas, teremos uma live lá no outro canal falando mais e mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tem um dia maravilhoso. Se você quiser, aqui ó, vai começar aqui, já vai ter o link pra você entrar na nossa live que vai começar daqui a pouquinho no outro canal. No canal que nós faremos a transmissão ao vivo do presidente Donald Trump. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.